Misericórdia do Senhor Misericórdia do Senhor Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Muito mais de Deus As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu nossos corações de maravilha Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Eu sei quem tem o grito Também sei que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Daniel de novo nos declaramos Muito mais de Deus Eu sei Tem quem tem o grito Também sei Que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Muito mais de Deus Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo irei Onde for, te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo isso Descer tem muito mais de Deus Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar Ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo isso É despojar tudo isso É ser bem muito mais que ver Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer É despojar tudo isso É despojar tudo isso É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Uau! Cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer, meu irmão Eu te agradeço, Deus Não sei lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacio Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não sou do mundo, não A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Tipo intenso Eu te agradeço Deus que no deserto Não me deixou morrer E nem me desanima E como aquela mãe de não desistir Você não se esqueceu Você exige Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Josué Lopes Sai seu fone Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço A glória É pra dizer Que te pertenço E o levantar A glória A glória A glória A glória E o levantar A glória A glória A glória E o levantar A glória Tira o pé do chão Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queimei as pontes com o passado E os meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Estou firme, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais Estou firme Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Eu, Alba, é Cristo Eu, Alba, é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Eu, Alba, é Cristo Eu, Alba, é Cristo Louvado seja o nome do Senhor! Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir Me deu sentido você estar comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo pro meu Senhor em Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou Você mudou o meu caminho E hoje E hoje te encontrei E eu não vivo mais sozinho Mais 24 horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor Estou Todo mundo aí, ó Valeu! Muito bom! Valeu, gente! O Deus tu és, o meu Deus forte O grande é o Shaddai Todo poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Yeshua, Hamashi A Deus, Emmanuel O pastor de Israel Do guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos Tirei o Deus da minha provisão 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 Outro igual não há Não, 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 não Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda a dor Se vencedor e a ver Minha justiça é Elohim, Elohim Deus O controle está Meu Deus Tudo Tudo Gozer O pastor de Israel O guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Oh, Jesus Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor Louvado seja teu nome, Pai O nome sobre todos Pelo qual Oh, aleluia Tirei o Deus da minha provisão Tirei o Deus da minha provisão Shalom O Senhor é a minha Pai Shana, Shana Deus presente sem pesar É o Belém Outro igual não há Não, 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 não Jeová, meu Senhor Que cura toda dor Se detendo e a fé e a justiça Eu morri, eu morri, Deus No controle está o meu Deus Tudo, 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 tudo Jeová, meu Senhor Que cura toda dor Se detendo e a fé e a justiça Eu morri, eu morri, Deus No controle está o meu Deus Tudo governa Jeová, meu Senhor Que cura toda dor Se detendo e a fé Elohim, Elohim, Deus No controle está o meu Deus Tudo Sobre a sua vida, amado Receba aí em nome de Jesus Da mesma forma como nós estamos sentindo a presença dele aqui nesse acústico Receba dessa unção O Senhor te abençoe Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Amém Amém Meu Jesus Meu Jesus maravilhoso Meu Deus Amém 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 Terno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tu agraçaram meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim E meu Deus está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor E o que me torna graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Deus cuida de Deus Cuida de Deus cuida de Deus Deus cuida de Deus cuida de Deus Na sombra das Suas asas Deus cuida de Deus cuida de Deus Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois é, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é, Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é, Deus cuida de mim Deus cuida de mim O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não perderei Com Jesus eu vou além Ainda que a piqueira não floresça E não haja frutos da videira Eu não perderei, não Sei que para além das tuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Mais tarde a lua Mais tarde a lua A dor E não haja o brilho das estrelas Eu não perderei, não Sei que para além das tuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus Josué Lopes Josué Lopes Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus Eu vou seguir com o pé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas eu filho de Deus 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 Oh, oh, oh Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Mais de tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Eu dependo desse amor Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Olho pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Mas de tudo Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Dores 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 Vou deixá-la atrás Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu vou, eu vou Vou deixar na cruz Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Vou deixar, vou deixar, vou deixar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuridão Quanto mais eu precisei A tua mão me alcançou E o milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa Eu precisava de um milagre Eu precisava de um milagre Quando eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam Quando os homens não puderam me atender Quando os homens não puderam me atender E quanto mais eu precisei Eu precisava de um milagre Eu precisava de um milagre É pra um milagre É pra um motivo bem maior É pra um motivo bem maior Que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora E a vida que eu vou viver Agora 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 É pra um motivo bem maior Que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora Um milagre 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 Obrigado.